Nessa tela, nós veremos alguns modelos de relatórios que estão disponibilizados no sistema. A gente pode vir aqui no menu do lado esquerdo, clicar em emitir relatórios, vai aparecer na nossa tela principal todos os relatórios disponíveis no sistema. Eu tenho os relatórios específicos para o departamento da empresa, gerar relatório comercial. Clicando em comercial, ele somente demonstrará para mim os relatórios relacionados ao departamento comercial. Em seguida, nós temos entidades. Clicando em entidades, eu vou ter as entidades aqui. Clientes cadastrados, fornecedores cadastrados, transportadoras cadastradas e aniversariantes do mês. Em seguida, eu tenho o relatório de estoque, onde eu posso obter através dele todos os produtos. Produtos com controle de estoque, produtos com estoque negativo e produtos com estoque mínimo. Em seguida, eu tenho o relatório financeiro, onde eu posso solicitar vários tipos de relatórios financeiros de acordo com a necessidade, incluindo notas emitidas, que é este onde eu estou com o mouse em cima agora. Download de XML de nota fiscal. É uma exigência de alguns estados, pelo Sintegra, de alguns estados. Então, você vai precisar de um arquivo com esse formato. O sistema já disponibilizará para você, com apenas dois, três cliques. Ordens de serviço, vendas simples e faturamentos. Basicamente, são os relatórios mais importantes e a gente tem todos os outros que vocês conseguem visualizar na tela. Em seguida, e por último, nós temos os relatórios de serviço, que também são dois relatórios bem simples, que têm o intuito de mostrar para você quais os serviços cadastrados e todos os serviços ativos. Então, através dele, a gente consegue saber quais são os serviços cadastrados. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou clicar em todos os serviços, em seguida, gerar relatório. E aí, vai demonstrar para a gente o relatório de todos os serviços. Eu posso gerar esse arquivo em PDF. Ele vai me dar a opção de salvar. Vou ficar com este formato. Ou eu posso gerar o arquivo em Excel. Ou HTML, que é uma página de internet que a gente está. Tá bom? Esse foi o treinamento sobre relatórios. Muito obrigado. E aí 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 E aí